Bom, esse é o Corpo da Ladeira, do Rio de Janeiro, nós vamos começar aqui já com o maracatu do Recife, o maracatu de Antônia Nóbrega, vamos lá. Mateus, embaixadores, trelo ao quarto dia, me sonhece, me sinessa, me sonhece, me sinessa, me sonhece, me sinessa. Eu como meus senhores, a que estou do meu destino, sou do meu desativo, de brincar nesse lugar. Sou Mateus, presidente, sou pra dançar, um joelho, me sonhece, me sonhece, me sinessa, me sonhece, me sinessa, me sonhece, me sinessa. Mateus, embaixadores, trelo ao rocksqueiro, me sonhece, me sonhece, me sinessa, me sonhece, me sinessa, me sinessa, me sonhece, me sonhece, me sinessa, me sonhece, me sinessa, me sonhece. É meu livro, é meu chão, é a velha da dor, é o azor que é meu unhão Mateus, embaixadores, estrela o quarto dia Que sonho é esse que se nessa, que sonho é esse que se nessa Mateus, embaixadores, estrela o quarto dia Que sonho é esse que se nessa, que sonho é esse que se nessa Parece que foi um maraca tudo de altura, muito obrigado